É clima de carnaval! Vai ser! Bruno! Que alegria! Olha a cara do Bruno de alegre! Que delícia! Tá começando mais um TVT, BBB! Gente, nós estamos em clima de carnaval e hoje a gente vai receber ela, que suportou a loucura da casa de vidro, que aguentou a pressão do confinamento no BBB! Ela, que deu orgulho a todas as nutres, enaltecendo as delícias do alface! Pois é! Seja bem-vinda, Paula! Você meteu essa mesmo, velho? Meteu ela? Ele meteu essa! Meteu, meteu, meteu mesmo! Parabéns, Viral! Você pegou subindo, porque DST não é contrabão, viu? Eu tô há dois meses escrevendo esse texto! Você tá incrível! Gente, agora que a Paula é uma ex-BBB, você tá pronta pra bater um papo sincero de ex pra ex? Yes! Então pode entrar aqui o ex da Paula, o nosso querido... Mentira, Paula, de ex... Eu não acreditei, não tinha o porquê. É, de ex pra ex, porque você é ex-BBB e eu também, seus BBB. Maravilha! Vou tirar um papel que tá no meio da tua testa, tá parecendo um enxalá. Tem algum em mim? Não! Tá perfeito! Daí a gente vai rever alguns momentos do BBB 23 e a gente vai debater sobre eles, porque eu e o Bruno aqui no TBT BBB, a gente pode ter opinião própria. E eu vou dar os meus pitacos, que é pra isso que eu vejo o BBB. Quando eu estou possuída pelo ritmo ragatanga na frente de uma ruge... A minha relação com o Christian era de coração. Minha relação com ele não era saber qual era o jogo, o que você ia fazer, o que você ia fazer, o que o grupo vai fazer. Minha relação era de querer proteger. A minha relação nunca foi jogo. Pra gente, ele falou que sempre foi jogo. Ele chegou, a gente que rolou. Ele quis, ele quis... E ódio! Caraca! Foi na cara da Aline, passou muito perto. Passou. Ai, que Deus que me perdoe. Fala! Eu li um tweet, mas foi muito engraçado. Falaram assim, que a Aline está tão acostumada a separar a briga das ruge... Que ela está com um reflexo bom. Nô! Ela está um matrix. Cara, ela fez mesmo, né? As ruge brigam? As ruge brigam. Aí na porrada. Igual você e Ana Clara. Ah... Vocês brigam. Não, é que a gente briga com amor. Ah, com amorzinho. É, lá parece que o pau tora mesmo. Dizem. Mas vem cá, tu não queria acertar ela, porque ela é tua amiga. Não, eu nem sabia que ela estava ali. Inclusive, ela é meu pódio. Uma das favoritas a ganhar o prêmio. Imagina, não. Elas são super amigas. Quando você fica nervosa, você dá soco na parede, normalmente. Eu dei na almofada. No dia que eu perdi a prova do líder, eu paf, 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 na almofada. Então, eu estava com mais raiva ainda, eu dei na porta. Olha, quando eu digo palavras difíceis de engolir. A relação do selinho ali. Nós estava brincando. Todo mundo na cozinha estava brincando. E aí, eu fiquei tipo assim, cara, eu estou tendo um negócio com a Bruna que eu não sei realmente o que é. Eu realmente queria ficar com a Bruna. Estava com um carinho diferente com ela. Primeiro ponto, Christian, eu nunca te vi como homem. Primeiro ponto. O Gia ia falar assim, não amigo. Não mesmo. Mas tu via ele como um quê? Eu via ele como um amigo. Veste. Mas é isso, Bruno. Ele, para ela, era um amigo, entendeu? Não, nada a ver. Não faz seu tipo. Não. Loirão? Não. Quando o meu jeitinho incomoda. Então, a Paulinha não é uma que me bate. Eu também não. Eu gosto dela, mas não do jogo. Ai, não, não fala demais. E ela foi querida antes de saber, dona. E pegar a informação do Christian, tomou um chapéu. Eu quase f*** eu não. Dois pesos e duas medidas. Por exemplo, a Bruna passar por essa situação, ok. Eu, fala demais, foi o que eu falei para a Bruna. Você não lava a louça, é engraçado. Eu não lavo a louça, é jogo da Discord. Falei isso para a Bru. E é isso, eu já sabia. Não é à toa que eu falei uma vez para o Gabriel. Falei, perto dos dois, eu duvido de quem eu sou. Então, eu tentei, porque eu não gosto de fazer um pré-conceito ali daquela situação, um pré-julgamento. Tentei me aproximar. Acho, inclusive, que o Fredinho é um dos favoritos a ganhar o game, porque ele é muito inteligente. Mas, realmente, no game, não vai, porque o jeito que ele joga é muito diferente do meu. Eu sou exatamente aquela pessoa que ele tem medo de jogar, justamente por falar demais. É isso, não dá para agradar todo mundo, né? O que não dá mesmo é para sair do BBB e não dar uma fusticadinha nos memes que inventam na internet sobre as gentes. Então, vamos ver. Ai, gente. Olha, o Pet Café mandou, resumindo, Paula preparava pizza e o Cris era o motoboy. Meu Deus, não entendi, não. Tu falava a notícia e ele que dava. Não é? Dava a notícia fresquinha, ela quentinha e ele que repassava. Ele que repassava. Ele que dava o delivery da notícia. E agora, ó... Ah, entendi. Sentou na pizza. Sentou na pizza. Cuidado que o Cris vai te ver. Próximo tweet. Mateus mandou. A Paula não querendo ver ninguém chorando nem abraçado. Ah, fala sério. Se fosse eu, queria ver ela mais o povo desabando de chorar e me agarrando para não ir embora. Assim como o desejo que será o meu enterro. Cara, eu ia falar isso agora. Pô, no teu enterro, tu não quer todo mundo mal chorando ou tu quer todo mundo feliz no teu enterro? Se tu der risada no meu enterro, cara, porque eu vou morrer antes. Não, não é feliz. É alegria. É tipo assim, ai, que bom foi viver com essa pessoa. Cara, eu vou te infernizar o resto da tua vida, hein? Você quer que eu fique na merda quando você morrer? Na merda? Eu te ver chorando. Chorando, se rasgando. Ah, Bruno, não! Por que isso vai mudar, gente? Na beira do cachorro. Ai, eu quero ver você mal. Eu queria ver todo mundo chorando com a sua partida. Não, eu não queria, não. Eu? Eu não queria. Ah, tá. Não tinha necessidade, não. Não. Ainda mais que eu tinha sentido que eles tinham pensado sobre mim, não fazia sentido nenhum. É, o que é mais é que todo mundo vai pra casa do cacete. É isso. Próximo tweet, vamos lá. O Bruno falou. Ah, não, o Bruno sou eu. Ué, mas o Bruno também acha. Peraí. Ah, claro, eu me queira. Ah, uma hora vocês botam o meu nome, não, na hora não. Mas vamos lá. Porra, Bruno. Tweet, calma. Tweetajô. A Paula falando que o sapato não é nem bonito, mas ele tem algo. Ah, te entendo, Paulette. Patinete. O interior do sapato vem pro exterior e fala muito sobre. Porque ele é muito íntegro, eu acho. Não é assim bonito também, não. Mas é top, né? Ao mesmo tempo. Consegue entender? Assim, carnaval. Não tô fazendo nada, vamos nessa. Calça, sapato, não importa. Tranquilamente, já peguei coisa pior, gente. Não, no carnaval eu não tô fazendo nada, mas assim... Você pegaria ele na vida? Ele é pegável e comestível, o sapato. Não, eu não tô dando minha opinião sobre. Tô perguntando pra você. Ah, sim, claro. Já peguei coisa pior, o sapato, bacana. Gente, ele é muito cheiroso. Sabe, limpinho, ama tomar banho. É, porque um sapato com chulé... Mas ele é organizado, cheiroso demais. Até falava pra ele, nossa, o sapato, você é muito cheiroso. Então, sim, claro. Muito bom, gente. Tá acabando o nosso TBT BBB. Paulinha, muita sorte pra você nesse pós BBB. Que você faça muitas publis e tenha muito sucesso. Pois é, boa sorte, Paula. Obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, gente. Não que esteja em contrato e ela seja obrigada a vir, gente. Imagina, ela veio. Foi porque eu quis mesmo e pedi no direct pra vir pra cá. É. E você que assistiu até aqui já sabe, né? Toda quarta-feira tem BBB, a eliminação ao vivo no Multishow, às 8 da noite. E toda quinta tem episódio novo do TBT BBB aqui no canal Amor Multishow no YouTube. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, galera. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Valeu. Inaugurou o 2.5, hein, Ana Clara? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.